Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assiste e que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a vida de toda a sua família. Vamos ao tema de hoje. Bem, o tema de hoje é necessidade de aprovação, ou melhor, aprovação das pessoas. Você que está me assistindo agora, em algum momento da sua vida você passou por uma situação em que você teve que mentir, que você teve que ir fazer algo, mesmo que fosse de contra os seus valores, aos seus princípios, somente para agradar alguém, é, pode ficar tranquilo por enquanto, porque você não é o único que já fez isso. Muitas pessoas, inclusive eu também, já fiz isso, infelizmente. Mas a maioria das pessoas que fazem isso, é porque elas ainda não descobriram a sua real identidade. E, Matheus, como é que eu consigo descobrir a minha real identidade? É quando você tem intimidade com o Pai, é quando você tem intimidade com Deus, para conhecer, de fato, quem você é aqui na Terra e o que você significa para Deus. Muitas pessoas convivem como simplesmente coadjuvantes das suas vidas, porque elas priorizam ou colocam outras pessoas como protagonistas e acabam fazendo a vontade de outras pessoas, acabam fazendo coisas que elas nem gostariam de fazer somente para agradar um amigo, um colega, um grupo de colegas, um namorado, uma namorada, enfim, para agradar alguém que não é ela mesmo e nem Deus. Porque, pense comigo, será que Deus vai querer que você finge ser algo que você não é somente para agradar as pessoas? Eu acredito que não. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para provosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. A palavra de Deus fica bem clara para a gente, porque se estamos aqui na Terra, não é para agradar aos homens, não é para agradar ao mundo, mas sim, primeiramente, para agradar a Deus. Mas por que eu devo agradar a Deus? Porque a vida é feita de princípios. E se você não segue esses princípios, se você não segue os mandamentos, se você não segue alguns valores que você tem que seguir, você acaba se desvirtuando, você acaba fazendo algo que muitas vezes é ilícito, que muitas vezes você sabe que está errado somente para agradar um grupo de amigos, somente para fazer parte daquele grupo de amigos. Quem é que nunca fez isso? É, mas é hora de parar, porque quanto mais nós vivermos para agradar as pessoas, nós deixaremos de agradar a nós e a Deus. Nós deixaremos de viver quem realmente nós somos para viver um mundo de fantasias, para viver um mundo em que a gente não é de verdade. Você já reparou que tem gente que fica postando stories, fica postando tudo sobre sua vida e quando você conhece de fato aquela pessoa, você vê que é totalmente diferente a vida que ela mostra do que a vida que ela vive realmente. É isso que acontece com as pessoas hoje. Elas querem mostrar felicidade, elas querem mostrar ser fortes, elas querem mostrar ter condições, elas querem mostrar tudo, mas elas estão vazias, mas elas estão tristes, mas elas estão abatidas e elas estão vazias do que é mais importante, que é Deus. E sabe por que elas estão vazias de Deus? Porque elas não conseguem agradar a Deus. E é tão simples agradar a Deus. É tão simples agradar a Deus. Se vocês soubessem como é tão simples, mas muitas vezes o simples para alguns pode ser impossível para outros. porque a cabeça daquela pessoa, porque a mente daquela pessoa já está condicionada a fazer algo somente para agradar o mundo. Somente para não parecer careta. Somente para não ir de encontro ao que todo mundo diz, ao que todo mundo gosta. que todo mundo curte o que é o hit do momento, o que está no hype do momento e comece a curtir, e comece a adorar aquele que te criou, aquele que pode passar tempos e tempos e ele vai continuar te amando, e ele vai continuar a ser o mesmo. Aquele que te ama do jeito que você é, não pelo que você gosta, não pelo que você tem. Aquele que deu seu filho único, por você e por mim, e por todos nós. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Lembre-se, você é uma amada, você é uma amada de Deus.